Amiga, tá um bafafá só sobre o seu lucão, viu? Mentira, todo mundo... Pessoal tudo gostando, né? Tudo dizendo que foi um arraso, um talento, começou a semana bombando. É look de inverno, né? Ah, já voltou. Vou cobrir as mangas, mas embaixo ela deixa sempre a mostra. Obrigada, viu? Tava todo mundo dormindo aqui, foi Magalhães chegar, todo mundo acordou. Ela é o furacão que chama. Ah, Maga, vamos mandar um beijinho aqui pra Soraya Soares. E um beijo pra Bibi, Bianca, que é uma fã querida. São duas maravilhosas que eu conheci um dia desse. Estão ligadinhas, viu? Bianca e quem? E Soraya, que é maravilhosa. E onde elas estão, Vizica? Não sei o bairro. João Pessoa, né? João Pessoa, paraíba. Beijo, Bianca e Soraya, maravilhosas. Maguinha, agora vamos começar o babado, porque assim, a gente sabe que desde que o Whindersson Nunes se separou da Luísa Sonza, todo mundo ficou, e aí, quem é a outra? Aí ele foi se relacionar com Maria Lina, ela engravidou, perdeu o bebê e o relacionamento não engatou. E ela ficou um tempo, participou do podcast, dizendo que tava sofrendo, que não entendeu o que aconteceu pra ele terminar. No começo não queria fama, né? Era privado, está grandela e tal. Aí depois ela viu que o aqué da gata era mais garantia, né? Lógico, né mulher? Estando exposta. E aí, Vizica, agora, o bafo, o fato do meu, o sacho que estão dizendo é que ela já está com o novo F... A Fé. A Fé, que chama, né? O nomezinho que fala. Como é o nome? É Fé. É Fé. Ai, tá com um boy novo, tá com um boy novo. E a gente foi curiosa pra saber quem é. É o empresário, né? Cadê? Mostra a foto. Tem fotão do boy já. Olha ele aí. É. Vem do faro, tudo um windy, viu? Amiga, mas eu acho que ele tem uma pegada meio exótica, meio ó. Que nem um windy, né? Eu acho, um corpo quadrado, uma coisa assim, eu gosto. Um corpo quadrado? Eu ó, tá vendo a cara? Ah, é bonito. Ele é. E é o Bob Esponja, é pra ter um corpo quadrado? Ó, eu gostei. Então esse é o supor. É tipo assim, você gosta mais daquele corpinho sequinho, sarado? Não, não tem um babado com sarado ou com... Pode ser gordinho também? Pode sim, eu gosto de exótico. Agora, Magali Mel, se a Maria Lina seguiu em frente, ela é empresário de quem, Magali? Ele é de eventos, né? Ele é da Lagoas, isso. Eu pensei que era da Lagoa, bicho, pelo amor de Deus, para. O Whindersson Nunes tava no show da Luísa Sonza, no Rock in Rio. Menina, como foi isso, hein, mulher? Olha aí, ó, pra todo mundo dizer que é mentira minha, que eu tô inventando, que Desirê... Ah, fofoqueira, perigosa. Será, mulher? Tá todo mundo chifando esse getup, né? Ai, mulher, sei lá. Menina, será? Será que vai voltar aí, depois, aquele moído? Agora, Desirê, era um namoro que você não via muito, não tinha tanta visibilidade. Assim, os dois juntos, eu não lembro. Ou dos dois juntos, saindo, não tinha... Não tinha, não, sei lá. Eu não lembro bem disso deles dois no meio do mundo. Eu acho que sim, eles eram bem juntos, o menino. E o povo metia o pau, porque dizia que ela só tava com ele, que era interesseira, que ela era bonita, ela era feia, aquele moído, né? Mas eu acho que quando ele tava com ela, ela não tava nesse auge que ela tá hoje, entendeu? Agora sim, Maguinha. Ele foi fazer show lá também. Então ele pode só ter ido dar uma passadinha, será? Ou ele foi convidar? Você colocou assim, ó, será que ele vai participar do show dela? Não, né, gente? Jamais. Não participou. Mas olha a cara dele olhando assim, ó, uma cara de bobão, olhando pra Luísa. Ó, e falando do Rock in Rio, vamos falar de GK, mulher, que eu sei que tu amou. Ela teve vários looks, assim. Ela foi, ela não quis ser discreta. Não, discreta não é essa palavra, GK não conhece. Mas como o Desirê falou, teve vários looks, é o Rock in Rio que foi aí vários dias. Agora o que tu mais amou foi o estilo supla, foi? Mulher, olha a foto. Cadê a GK, gente? Solta aí a foto da GK. Deixa eu ver as botas de GK, porque a bicha tá virando viraia. Ontem ela foi com a roupa, parecendo aquele bonequinho da Michelin. Não teve uma roupa, uma coisadinha assim. Mas esse look aí, que é o merchanzão, né, que tem ali o nome, né? É, é. Agora olha esse cabelo, mulher. Não é daquele refrigerante Dolly? Dolly, Dolly Guaraná, não. Ó, deixa eu dizer, o Álvaro fez um vídeo falando do look da amiga, foi? É, não, o Álvaro é uma graça, né? E aí ele tava saindo, vamos ver o que ele falou do Desirê. Dá espaço pro supla, por favor. Vem, supla. Ajuda ela aqui, ele tá de bota. Ô, meu Deus. Chama o guindaste. Cuidado pra não furar a mulher. Meu Deus. Devagarzinho, bota o casaco, ela que não quer ser reconhecida. Quer botar um boné, amiga? Supla? Eu trouxe boné. Vem devagarzinho, chega. Me espetou, me espetou. Ai, despercebida que ela não queria passar, né, Roguinha? Eu amo, não, jamais. E é um festival aí que todo mundo vai pra aparecer mesmo, né? É, todo mundo arrasa no look, que também é uma fortuna, né, mulher? É uma fortuna. Então a pessoa tem que ir pra dar o close mesmo. Tem que dar o closeão grande. E teve babado lá no Rock in Rio, que foi Jade e Larissa Manoela. Elas se encontraram e a Larissa Manoela não quis tirar foto com a Jade. Será que arrancou? Isso, a conversa que disse que é essa, que ela viu, né, uma se encontrou com a outra e disse que a Jade deu uma saída de fininho assim. Mas sabe que o povo não cata isso, né? Não tira. O erro, as câmeras de plantão não perdoam. Mas sabe por que uma beijou a boca do outro, do ex e não sei o quê? Só que eles estão se seguindo. Rolou um follow, que chama? Um follow. Se seguiu. É follow. Estão se seguindo as duas. E elas não se seguiam ainda, gente. Não se seguiam, Desirê. E aí agora estão se seguindo a Jade e a Larissa Manoela, né? Duas meninas novas, né, mulher? Talentosas. É, mulher tem muita boca pra beijar ainda, muitos exes. Olha aí, ó. Para coisar, besteira. Olha aí, uma seguindo essa outra. E duas maravilhosas, talentosas. A gente precisa disso não, mulher. Tem que se unir e engajar as duas. Olha, Magali Mel, a semana começou no pique, aqui no Com Você. Animada! Amanhã a gente volta, né, mulher? É o vivaço? Amanhã, com certeza, a gente tá de volta, viu, Desirê? 1h25 da tarde. E vamos pra gente não esquecer nunca. A gente veio pra esse mundo pra beijar. Então o quê, Magali? Brindemos! Um cheiro, minha gente. 1h25 amanhã a gente espera. Arroba Magali Mel com dois L e Y. Por favor. E arroba Desirê Fala. Um cheiro, gente. Até amanhã!